Meus amores, hoje o buchicho no ar tá bombástico. Vou falar do paredão falso que foi aquilo, hein, gente? Eu não esperava. Sinceramente, eu esperava o João. Jamais a Carla, gente. A Carla vai voltar com tudo. Fica ligada aqui no canal porque nós estamos aqui passando tudo que tá acontecendo na casa mais vigiada do Brasil. Voltei, gente, pra falar dos buchichos que tá acontecendo aí no BBB21. O que foi aquele paredão, hein? Olha, sinceramente, eu não esperava que a Carla chegasse a esse nível, né? Mas as pessoas, olha, estão arrebentando aí na votação, entendendo direitinho o jogo. Porque, assim, eu esperava o João, confesso a vocês. Mas eu acho que a escolha da Carla foi bem melhor. Por quê? Porque a Carla, ela tá com a venda nos olhos, né? Ela tá, assim, cega. E com isso, se ela souber aproveitar os cards, né, que ela recebeu, ela vai saber quem é quem. Principalmente o Arthur, que é uma pessoa que ela gosta muito e ela sempre fala bem dele. Então, a confusão tá aí, né? Então, se ela descobrir, filhinho, quem é o Arthur, ela vai voltar por cima da carne seca. Mas vamos voltar ao paredão falso, o que aconteceu? A Carla foi eliminada da casa, como vocês viram, né? E quem não viu, tá sabendo agora, né? E foi direto para o quarto secreto, gente. Lá tem algumas regrinhas. Vou te contar mais ou menos o que aconteceu. Olha, antes dela ir pro quarto secreto, a Arthur chorou muito, como criança, né? Porque ele também não imaginava que seria a Carla. O Tiago fez um discurso, mas o discurso do Tiago foi bem direto, né? A Camila chorou. As pessoas ficaram surpresas, porque todo mundo tava apostando no João. Era o João que ia se fosse um paredão falso. A gente tava apostando no paredão falso. Se fosse o paredão falso, todo mundo tava apostando, era o João que iria sair. O povo escolheu o João, aí seria o paredão falso. Como foi a Carla, então o que ia acontecer? As pessoas jamais vão imaginar que é um paredão falso. Foi isso que eles estavam comentando na casa. Inclusive, Gil, Sara, todo mundo tava apostando. Se o João saísse, era paredão falso. Mas quem saiu foi a Carla que saiu, gente. Então, assim, eles definitivamente acreditam que não foi paredão falso, né? Que o paredão foi real. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu imaginava que fosse a escolhida Juliette. Quer dizer, a produção, né? O boninho, o bonitinho, tivesse apostando na Juliette. E aí, porque seria até mais interessante, né? Porque a Juliette ia desmascarar muita gente. Você deu o mal dele, né? É, foi a Carla. Eu acho que também eles não estavam esperando por isso, não, tá? Mas, de qualquer forma, a gente arrasou. Aí foi assim, um tiro no escuro e acertou, né? Mas, voltando aqui ao quarto secreto, quando a Carla chegou no quarto, nesse quarto aí tão famoso, né? Esse quarto secreto, gente, ela chorou muito. Ela chorou muito, ela se assustou, porque ela nem imaginou que fosse, né, passar por essa situação. Aliás, ninguém tava imaginando. É, ninguém imaginava, né? Todo mundo imaginava que era o João. Olha só, ela falou as seguintes frases. Camila é sensativa mesmo, mas depois eu vou te contar porque que ela falou isso. No final do vídeo, eu vou te falar. Tiago é muito ator. E outra coisa, ela falou também das marteladas. Ela não, desculpa, o Tiago falou, mas eu também vou te falar no final do vídeo. Por isso que não sai daí, não, porque tem muito bochicho pra eu te contar. Então, essas marteladas, gente, deu o que falar na casa mais vigiada do Brasil. O Tiago também falou da TV, né? Porque tem uma TV enorme no quarto, dizendo que ela tem, ela pode ver as imagens, tudo, mas não pode ouvir. Sendo que lá tem seis cards. Esses cards vão ser usados pra ela ficar duas horas de escuta, né? Pra ouvir conversas de quem ela achar mais interessante. Então, assim, ela tem que saber muito bem usar. Mas eu vou te dar os detalhes aqui, ó. Vale áudio, olha as regras. Os cards terão que ser colocados no acrílico. Aí ela vai depositar esses cards, apertar o botão vermelho. Aí vai ser liberado o áudio por duas horas. Uma coisa importante que eu acho que mexeu, assim, com a minha curiosidade. Eu acho que a Carla vai se despertar. Porque ela vai acordar pela seguinte frase que ela falou. Olha só, ela falou... Ela falou não, ela gritou que ela vai voltar com tudo. Então, ó, segura essa, os participantes do BBB, que a Carla der quando voltar. Segura a Carla, porque ela não vai dar mole pra ninguém. Gente, o que vocês estão achando do paredão falso? Dessa escolha da Carla Teido pro paredão? Responde aí nos comentários. Porque eu acho que dessa vez, quando ela voltar pra casa, ela vai vir com tudo. É, se ela jogar legal, ela vai arrebentar. E pode até ganhar o jogo, hein? É, porque eu acho que se ela souber usar os cards, né? Porque ela tem só seis cards. Ela tem direito a duas horas. Então, se ela souber fazer isso, né? Se ela jogar legal, bonitinho, pode até ganhar o jogo. Com certeza. Porque tem muita gente aí que eu não tô gostando muito, não, gente. Que eu tava gostando antes, como a Sarah. Acho que a Sarah tá se revelando. Mas eu tenho um buchicho pra contar da Sarah, hein? Vamos começar com o Projota. Olha, gente, Projota descobre e desconfia do paredão falso. É, antes de acontecer esse paredão falso, Projota já tava aí com os pensamentos dele, dizendo que era falso. E realmente, ele não errou. Mas vamos lá. Em uma conversa com a Carla e Pouca, ele afirmou que eu vi bastante martelada do lado de lá. Ou seja, na parte externa da casa mais vigiada do Brasil. Lembra que eu falei anteriormente que o Tiago tinha falado das marteladas? Era justamente porque o Projota estava falando que tinha ouvido, tinha escutado marteladas. Aí o Tiago fez o quê? Se justificou dizendo que lá não tem como escutar nada. Que aquilo era conversinha do Projota. Carla chegou a comentar que pode ter essa possibilidade de ter esse quarto do tipo o falso paredão. E ela teve certeza, então, então, que ela foi pro quarto falso, gente. Agora, vamos falar da Viih Tube. Gente, a Viih Tube não tá mole, não. A Viih Tube tá que tá. Eu sempre achei ela meio falsinha, né? Não sei se vocês acham da Viih Tube, mas eu achei ela meio falsinha. Olha só. Ela detonou a Carla pro Arthur. E também falou da relação, que ela não entende a relação do Arthur com a Carla. Ela acha que é um relacionamento fingido, ela acha que é um relacionamento falso, que entre eles não existe relação, né? Ela falou também do Fiuk, que o Fiuk é oportunista. Como eu tô achando que a Sarah e o Gil são fortes, então tá indo pro grupinho. Mas é o contrário. A Sarah e o Gil que tá trazendo o Fiuk pra eles. Então, tal que a Sarah começou já a achar que o Caio é falso, que o Caio não cumpre o que ele fala, né? Ou seja, ele é uma pessoa que não deve ser confiável. Então, o que ela fez? Ela tá trazendo o Fiuk, porque a Juliette já descartou, né? Então, agora é. G3 é Fiuk, Sarah e Gilberto. Outra conversa aí que a Carla passou esses dias aí, conversando com todo mundo da casa, ela se reuniu, sabe com quem? Justamente com a Pocah, a Pocah gosta dela. E a Viih Tube, que é falsa com todo mundo, né? Afirmando que estava, né? Que não está mais, que estava esgotada mentalmente. Olha o que ela falou. E deixa eu comentar uma coisinha pra vocês. Eu vi um papo aí da Viih Tube com a Juliette. O que que acontece? Na hora ali da discórdia do jogo, né? Que teve, a Viih Tube escolheu a Pocah e deixou de escolher a Juliette. A Juliette ficou sentida, teve a conversa, dizendo que não esperava, porque a maneira dela gostar é outra, que ela entendia, mas aquilo ali de aliada, ela imaginava que ela tivesse, confiasse na Juliette. Aí ela foi contar a história, que a Juliette se afastou, porque ela não esperava. Então ela ficou aliada no Nego Di e ficou jogando essa, uma jogando a culpa na outra. Na minha concepção, eu acho que a Viih Tube saiu fora justamente porque a Juliette estava sendo excluída da casa, entendeu? Então assim, ela foi se aliar quem? Ao Nego Di. Então assim, a Viih Tube, ela distorce as coisas, entendeu? Então assim, eu acho que a Juliette tem que abrir o olho com ela. Porque a Juliette, ela é muito sincera. Ela fala a verdade, não tem essa com ela, não tem jogo, não tem nada. Ela vai pelo que ela vê, pela sinceridade, pelo coração, pela pessoa. Vou falar agora do João e da Juliette. Eu acho que os dois são pessoas com a mesma personalidade, né? E ele jogou na real e falou aí do jogo da discórdia, mas vamos lá. Eles conversaram sobre o jogo da discórdia. O professor elogiou a atitude dela em relação do que foi falado durante a dinâmica. João priorizou. Não teve nada de decepção, mágoa ou rancor. Você falou o que estava sentindo, o que estava no seu coração. Juliette confessou que tem muita coisa ainda para falar, que ela não falou um terço. Em seguida, João comentou da atitude da Carla, que achou ela muito corajosa em dizer que o Arthur é a maior decepção e também a maior saudade. É, gente. A Carla abriu o coração e realmente ela foi muito corajosa. O que vocês acharam desse comentário? Ela é boba. É, eu acho que ela é ingênua. Eu acho que ela está apaixonada, né? Porque toda mulher apaixonada faz esse tipo de papel, né, gente? Ela tem que acordar para a vida, né? Tem que ter amor próprio. Mas vamos lá. Mas agora, vamos fofocar aqui, gente. Quantas mulheres tem aí como a Carla? Você conhece alguma? Eu conheço muitas, mas vamos lá. Juliette questionou sobre a Carla, se ela não estaria na lista dele de prioridade. Ele falou que sim, que estaria. Mas tem uma percepção diferente, uma visão diferente da Carla, assim como a Juliette tem da Vi Tube. Ou seja, ele gosta dela, acha ela legal, mas o ponto de vista deles são diferentes. Fiu que levou uma bronca da produção. Sabe por quê, minha gente? É, o Fiu que decidiu cortar as unhas no quarto e aí a produção foi em cima dele. Levou o maior esporro. Olha só o que falaram. Higiene pessoal deve ser feita no banheiro, disse a voz. E os participantes, gente, caíram na gargalhada. Tá certo a produção, pô. Onde já se viu cortar unha na sala, no quarto? Pô, é no banheiro, bicho. Os participantes sorriram muito do Fiu que ele ficou tão sem graça. Agora, gente, o que eu vou contar pra vocês é buchiche. Sabe aquela relação ali que estava forte, duradoura, de amigos? É, o Arthur chegou a falar mal do Projota. Senta aí que é babado. Arthur ligou o sinal vermelho em relação ao Projota. Comentou para Gil e Sara que ficou chateado com seu parceiro. Vocês sabem por quê? Vou contar. Desde a imunidade que eu dei pra ele, ele ficou super estranho e bem próximo a Carla. Ou seja, ele achou que depois que ele deu a imunidade pro Projota, o Projota de se aproximar mais dele, foi se aproximar da Carla. Olha só como ele é egoísta. E foi contar pra quem? Justamente pra Sara e pro Gil, que não tem nada a ver. São pessoas que não apoiaram ele, que até votaram nele. É, gente, o Arthur, ele é muito... Não sei se ele é muito infantil, se ele é inconsequente, se ele é bobão. É, muito bobo. Entendeu? Se ele é articulador, não sei. Eu acho que ele não tem personalidade nenhuma. E vocês aí, o que vocês acham do comportamento do Arthur? E vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Ele foi o menos votado, é, gente? Pra você ver como é que ele tá. Não, não, não. Ele foi o menos votado porque nem quis botar a menina no quarto. É, mas em relação dos outros, do João, do Projota, se fosse o Paredão mesmo, é ele que saía. Não era nem o Projota, nem a Carla, tá entendendo? Então, assim, foi o menos votado porque ninguém tá suportando a falsidade dele. Ah, entendi o que você quis dizer. Entendi. Então, assim, eu acho que ele que seria, ele iria ser eliminado. Se fosse o Paredão valendo, ele seria o... Com certeza, porque ficaria o Projota, o João e a Carla. Entendi. É, gente, o que vocês estão achando do BBB21? Tá fogo no parquinho, não tá? Então, olha, mas se você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na casa mais vigiada do Brasil, se liga, se inscreva, curta e compartilhe, porque todo dia nós falamos de BBB21. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.